Seguinte, mais um vídeo de cabelo, segunda semana seguida, mas o primeiro foi de corte e agora é tintura. A tinta principal eu já mostrei o resultado do meu cabelo pra vocês, que é a 6674 da Beauty Color, que é a doce de leite, tá? Mas eu resolvi colocar um tantinho de intensificador cobre da Ávora, que é o 0-4 da Ávora, que é o intensificador. Eu resolvi botar ali um tanto pra deixar ele mais laranja, tá? Então eu quero ele mais escurinho, assim como fica o doce de leite, mas intensificar um pouquinho o laranja. E vamos ver o resultado que vai dar no cabelinho. Eu já tô aqui com uma raizinha importante, né? Grandinha, que já faz mais de um mês que eu não retoco. E agora bora retocar isso aqui e ver como que fica a tinta doce de leite da Beauty Color misturada com o intensificador cobre da Ávora. Bora lá! Então eu vou colocar esta quantidade aqui da doce de leite, tá? Tem um pouco menos da metade, mas deve dar pro meu cabelo que ele tá curtinho. Vou botar ela aqui. Ó, deu um tanto assim. E daí a gente vai colocar um intensificador cobre. Vou botar aqui uma cobrinha, a gente já faz uma diferençona, tá? Vou botar uma cobrinha meio grandinha aqui. Pera aí. Ó, botei um tanto assim. Que eu quero ele bem laranja, tá? Esse intensificador não adianta, tipo, ah, eu vou passar só ele. Vai desbotar muito rápido. Porque ele não tem cor base, ele é só intensificador. Mas pra misturar assim com tinta base, fica top. É pra realmente dar aquela intensificada na cor. E daí eu vou colocar essa oxigenada, que é a que veio com a tinta. Que é 20 volumes, tá? Tem também metade mais ou menos aqui. Vou colocar aqui. E bora mexer. Não passei nada no cabelo dessa vez, porque eu não lavei ele hoje. Eu lavei ele ontem à noite, mas eu não lavei hoje. Então ele já tá, assim, não tá 100% limpo. Não vai agredir a raiz. E vamos lá mexer isso aqui. Nossa, que cor horrorosa. Ó a cor que tá ficando. Jesus, amado. Dá até medo. Agora eu vou colocar uma luva pra gente passar isso aqui. E agora vamos passar isso aqui no cabelo. Bora lá. Eu comecei achando que tava gravando e não tava. Desculpa. Mas vamos lá. O que que você vai fazer? Você vai pegar o cabelo no meio aqui e vai passar. Aí vai pegar mais uma mecha e vai passar. É o de sempre, gente. Vocês já sabem como fazer. Desculpa. Mas você vai passar aqui, entendeu? E aí vai pegar mais uma mecha. Igualzinho sempre, tá? Vou pegar, opa. Mais uma mecha aqui. E vai... Ajeitar ela aqui e vai passar a tinta. E continue assim até o final. Aí, a parte raspada é a coisa mais fácil do mundo. Que é só pra botar aqui, entendeu? Tem muita dificuldade, não. Deixa eu tirar esse aqui. Que é só vai passando aqui, ó. Não tem muita dificuldade. E pronto. E agora a gente vai fazer o outro lado. Então, meio. Aqui. Vai passando aqui. E pega aqui. E pega aqui. E aí, tem a parte de trás também, né? Também tá raspadinha. Então, também é fácil. É só passar em tudo. Aí, eu gosto de passar um pouquinho na sobrancelha. Vou pegar um cotonete. Vou passar na sobrancelha com o cotonete. Ó. E o que sobrou da tinta. Sobrou esse tantinho aqui. Eu vou misturar com um pouquinho de creme branco. Que nesse caso, eu vou usar esse creme aqui da Scala. Que é baratinho. Vou pegar esse creme branco aqui. Colocar um tanto aqui. Que tanto? Mais ou menos metade do que tem aqui de tinta, tá? Mistura bem. Ó. E daí, isso aqui eu vou passar no restante do cabelo. Que faltou, tá bom? Deixa eu botar a luva. E daí... Eu vou repassar e massagear no resto do cabelo. Essas pontinhas aqui. E aí, é só deixar essa tinta aqui agir. Vou deixar uns 40 minutos ela aqui. E eu já volto. Enrosca e perde a linha a noite toda. Hoje. E esse é o resultado do cabelinho. Pintado. Gente, olha que cor bonita. Ele não perdeu o estilo do doce de leite. Mas ele ficou mais acobreadão, sabe? Eu amei. Era bem o que eu queria. E aí? Gostaram? Gente, se vocês têm alguma tinta. Que vocês acham que eu deveria provar. Alguma misturinha que vocês acham que eu deveria provar. Põe aqui nos comentários, tá bom? Porque eu adoro experimentar coisas. E, né? Pro mês que vem, eu vou ter que comprar outra tinta, gente. Então, bota aqui o que vocês querem que eu experimente, né? Pra gente ter uma coisinha diferente. Beleza? Não esquece de curtir esse vídeo. De comentar. De compartilhar. Tá? Vamos ajudar aí no trampo. Vamos ajudar a divulgar esse vídeo. Não é mesmo? Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau!